Olá, mais um dia de sol na Casa Orgânica e hoje a gente entra numa nova fase, apresentar artistas não só a você, mas entre eles, ou elas. Nesse quarto episódio, nosso palco virtual é todo feminino, duas jovens com força, atitude, delicadeza e muito talento. Portas abertas para Luísa Quental e Naima Ali. Juntas à distância, elas cantam a música só. Eu não quero disparar, mas você vai esmaiar comigo. Juntas à distância, elas cantam a música só. E você tava dormindo Põe o leite no café Os teus sonhos diluindo E os dias vêm e vão Com o sol bem na cabeça Eu floreio teu chapéu Tenho sombra e água fresca Dessas coisas não se sabe só Não se sabe só Dessas coisas não se sente só Não se sente só Dessas coisas não se sente só Não se sabe só Dessas coisas não se sente só Não se sente só 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 Não se sente 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 só Então não se sente só Não se sente só Estas coisas só só. Fala um pouquinho dela. A gente está num momento tão só, né? E acho que bem acalhado também, né? Fala aí, Luísa. Na verdade, essa é a música mais romântica que eu já escrevi na minha vida. Eu escrevi ela com meu namorado atual. Ela é mais sobre as coisas que a gente sabe que a gente divide. Mesmo sem que isso seja dito. Isso é sentido. E você, acho que nem precisa dizer muitas vezes. Justamente essas coisas não se sabe só. Sabe-se sempre em conjunto. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento só, mas que a gente também não está vivendo só. A gente sabe que todos estamos passando por situações muito diferentes, né? Mas também por que permeia a mesma situação central. E estamos muito sós, mas não estamos sós na nossa solidão. E como é que bateu a música para você, né, Ima? Quando você ouviu e ela te mandou a letra e para fazer a tua arte em cima dela, como é que foi isso? Então, eu senti exatamente isso que ela está falando. Primeiro, me remeteu à solidão, mas assim, logo depois eu entendi que, na verdade, é meio que uma solidão compartilhada. É eu só, comigo mesma, e a outra pessoa só, e a gente se juntar. Entendeu? E dividir as coisas, e descobrir as coisas em conjunto. E como é que eu ouvi partes da tua letra, Luísa? Cantada por uma outra voz, de uma outra mulher, também super interessante, com outras verdades, é dizer, né? Eu acho super... É uma experiência diferente, assim, e é um exercício, para mim, eu acho, em cantar ser um pouquinho menos territorial com as coisas que eu escrevo. Eu acho que é bom, é um exercício bom, sabe? Eu gostaria de... Fiquei pensando em, talvez, compor para outras pessoas, e não só para a minha voz, não só para as minhas coisas. Gostei do experimento. Legal, Luísa. Acho que a arte, nesses momentos, a gente tem essa possibilidade, né? A gente faz arte da gente para o mundo, né? A gente tem essa coisa de conseguir se conectar com o mundo através da arte, pelo menos é como eu encaro. Eu gostei bastante disso também, porque também tirou o meu lado individualista com as minhas músicas, sabe? Quando a gente falou, inicialmente, da minha música, aí eu fiquei, poxa, mas aí só pode uma. E aí vai ficar só a minha música, mas aí tem a menina também, aí eu queria ver outro trabalho, enfim. Obrigado, meninas. Voltem sempre à Casa Orgânica. Foi um prazer. De nada. Obrigada. Calma que o nosso papo não termina aqui. A gente quer mais e te espera em uma série de plataformas. Nesse sábado, 23 de maio, 6 da tarde, tem live com a Luísa e a Naima no Instagram. No domingo, 24 de maio, 5 da tarde, elas voltam a conversar ao vivo comigo, os amigos da casa e quem mais entrar no Zoom. O número e a senha da sala estão aqui na tela e na descrição desse vídeo. E a gente vai passar a transmitir esse papo da saideira também pelo YouTube. Onde quer que você esteja, se liga na casa. Ao longo da semana, a gente libera o clipe só com a música desse episódio. Eu te espero no próximo sábado para mais uma Casa Orgânica e mais uma dupla de artistas que nunca se viu antes. Obrigado pela companhia. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri